Bola em jogo pra você ligado na Globo, começa o clássico no estádio do Pacaembu. Com o João Vítor recebeu de volta, o Cicinho se manda, ele tocou, o cruzamento feito, a chegada perigosa do Marcos no rebote tentou o João Vítor, e Mazinho manda pro gol! Com o João Vítor, Mazinho do Palmeiras! Chegou a pouco, mostra a competência e tem estrela também! O Marcos arrumou pra... arrumou não, né? Chegou e bateu pro gol depois do rebote! E ela caiu no pé do Mazinho, desviou pro fundo do gol! Mazinho! Mais o segundo gol dele no Campeonato Brasileiro, tem marcado com a camisa do Palmeiras. Mais um chute pro gol, cai e pega Bruno, o William Arão chegou batendo e o Bruno fez a defesa. Tá sendo forçado, e o Corinthians cruza com o Ramon. Tentou de bicicleta, bola na trave do Lienzo! Tirou o Juninho, foi rápido no raciocínio, ela subiu e quando vinha ele pensou na bicicleta, e ela bateu na trave e depois caprichosamente correu perto da linha do gol, grande lance do Lienzo. Tava rebatendo, rebatendo e o rebote caia sempre no pé do Corinthians. Agora tá impedindo o Douglas. O Henrique não tava nem colado como o Filipão queria, tava perto, mas o Douglas já tinha botado na frente. E esse impedimento aí, Gaciba? Val marcado. Errou o Emerson Augusto de Carvalho, no momento o Douglas tava em condições, errou o assistente. Vem embora o Hélder, arriscou pro gol! Bola quente, Bruno Spalma! Bola quente do Hélder! Ela faz uma curva, ó. Ela não foi muito no canto, mas também não. Ela faz uma curva e não dá pra agarrar. João Vítor, Daniel, pode até bater pro gol, é o que ele faz. Ela foi desviada e vai pra linha de fundo com o escanteio. O coral tá lá em cima, o clima é bom, quer dizer, nada vai modificar isso. Olha o time do Corinthians chegando com o Lietz, o cruzamento feito, que golosso! Romarinho, gol! Romarinho, o do Corinthians! Em grande estilo, ele faz o primeiro gol dele com a camisa corintiana. A bola do Lietz, meteu uma letra na bola. O Hélder cruza, o Willian ajeita, de primeira, o Lietz, o Cruza e Romarinho. Toca de letra, Bruno caiu. Chegou na bola ainda, mas era distância muito pequena entre o Romarinho e o Bruno. Bola pro fundo do gol, Romarinho! Camisa número 31, empata o jogo no estádio do Pacaembu. A presença do torcedor, mas quem veio tá se divertindo. Cruzamento do Romarinho, olha o Willian, pegou de primeira. Tá impedindo o Romarinho na sequência. O Willian errou completamente, fez o lance bonito, né? A plástica foi bonita, mas aí pega mal na bola. E aí não tem como o Romarinho escapar desse impedimento, né, Garcia? Conseguir conquistar o cartão amarelo. Olha a bola mal afastada, o Willian bateu pro gol. O Willian tentou, o Maurício Ramos rebateu mal. E aí a segunda chance, muito mais clara. Figueirense 1, Bahia 0. Olha o Willian, boa jogada. Cruzamento, Douglas de cabeça. Não pegou forte na bola. Virou o jogo, boa bola pro Willian. Trouxe por dentro, bateu de pé esquerdo, o Bruno pega firme. Passando o time do Palmeiras, Juninho vai levando, fez o cruzamento, bola perigosa. Passou pelo Júlio César, não conseguiu chegar o Marcos. Em outra boa arrancada do Juninho, ó, ganhou do Willian, foi embora. E ele tem uma característica interessante, que aliás é... O Willian chegou. Romarinho, limpou, bateu pro gol! Gol! Romarinho! Do Corinthians! E que belo gol do Romarinho! Dominou, limpou, pegou firme! Não tirou da ginga o Cicinho. E não dá chance pro Bruno, a bola é capaz de dar trabe antes de ir pro fundo do gol. Romarinho, camisa 31. Marinho, pra primeiro jogo como titular, tá muito bom. Ó, Romarinho! Faz o segundo dele. O Corinthians vira o jogo neste segundo tempo, 2 a 1. Martinho Palmeiras, Márcio Araújo, dá até pra piscar. Preferiu limpar um pouco mais, bateu pro gol, bateu pra fora. Fica aberto lá na esquerda o Barcos, recebeu do Fernandinho, bateu pro gol! E que bola perigosa! Provocou de alguns torcedores do Palmeiras, pelo ângulo que eles estão, uma manifestação de gol. Passou perto. E o João Vitor? Boa bola pro Maicon Leite, de pé esquerdo, Júlio César! O efeito foi o Henrique olhar pra ele, abrir os braços. Todo mundo lá dentro. Esse foi o chute do Maicon Leite que o... Que o... Que o... É uma equipe melhor, tem um elenco melhor. A posição do Liedson é boa, porque ele tava no campo de defesa do Corinthians. Ele partiu, cara a cara, bateu pro gol, Bruno! Arrancada de meio, o campo do Liedson tava no campo de defesa, recebeu a bola. O João Vitor e o Maurício Ramos partiram pra tentar alcançar o Liedson. Ele bateu firme, Bruno faz uma grande defesa. Bruno não saiu do gol, né? Não resolveu a vida do Liedson. E bateu forte. Não tirou muito do goleiro, mas bateu forte e Bruno faz uma boa intervenção. Manda pra escanteio. A arrancada do Liedson do campo de defesa. Aí a batida, agora vem o Douglas. CBF. O Corinthians pediu o adiamento do jogo. Maicon Leite bateu bem. Caiu o Júlio César e fez a defesa, mandou pra escanteio. E o Palmeiras vai jogar. Já foi adiado o Corinthians e o Botafogo, né? E o Palmeiras vai jogar com o Figueirense. Vem embora o time do Corinthians, um chute pro gol! É o finalzinho do jogo. Não vai dar tempo do Palmeiras fazer a bola chegar na área. Luiz Flávio de Oliveira apita a fim de jogo no Pacaibu. O Corinthians com dois gols de Romarinho e de virada, vence o Palmeiras. O Corinthians com dois gols de Romarinho e de virada, vence o Palmeiras.